E aí pessoal, Wordap Zero na área, beleza galera? Seguinte, mano, hoje abordando mais um tópico aí de Modern Combat Versus Então já chega lá e coisa aí na situação Hoje falaremos dos mapas, mano Vazou todos os mapas aí que vai ter, né? No lançamento suave, como eles colocam E o lançamento mundial do Modern Combat Versus Então você já sabe que serão 5 mapas E tem uma surpresa excelente, meu Entre os 5 mapas que eu já tenho nome em mãos Que é Black Rock, Port, Sandstorm Que seja uma grande referência aí ao Modern Combat Sandstorm O Apex e o Favelas, mano Vai ter um mapa brasileiro aí, mano Estamos sendo lembrados sempre pela Game Loft E vai ter um mapa Favelas, mano Mas claro, não vai ser um favelão como você viu hoje É uma favela futurista Lembrando que o jogo é um FPS futurista, tá? De fundo eu tô deixando as screenshots aí Que não são screenshots, são conceituais Artes conceituais aí de cada mapa, tá? Alguns eu extraí da página Mundo do FPS, tá? Que é uma página muito boa E o link eu vou tá deixando na descrição Tá ligado? Então assim, mano, o que a gente pode esperar Meu, vai ter mapa aberto, mapa fechado Cada mapa você vai ter que ter uma estratégia definida aí com seu clã Mas eu, de fato, estou muito empolgado aí Pra ver o tamanho desses mapas Os obstáculos, tudo, tudo Referente a esses mapas Mas o que eu queria compartilhar mais com vocês É referente ao mapa Favelas, tá ligado? Que eu achei muito sensacional E em todo FPS, hoje em dia Mano, tem um mapa lembrando o Brasil, tal Favelas Porque dá uma dinâmica totalmente diferenciada, assim Pro jogo Porque é muito obstáculo É muito beca É muito, mano É alucinógeno É muito louco, tá ligado, galera? Então, lembrando também Aí você fala Meu, cinco mapas Será que vai pesar? Será que vai ser legal? Será que vai ser bom? Galera, lembrando que a engine gráfica do jogo É uma engine gráfica totalmente diferente Uma engine gráfica totalmente nova, tá? Então, essa questão de Quanto mais agentes Quanto mais mapas Quanto mais atualizações Vai dar lag, meu Isso é muito relativo Da engine gráfica do jogo, tá, galera? Isso pra deixar bem claro Então, assim Se o MC Versus Tem uma engine gráfica nova Essa questão de lag Isso e aquilo Você pode descartar a princípio Eu posso Eu não vou pôr minha mão no fogo, né? Por uma empresa E defender ela com unhas e dentes Mas isso é uma grande possibilidade, tá? De um jogo vir, meu Muito otimizado E você poder Desfrutar aí De aparelhos intermediários Claro Você chega com o Moto G1, mano É difícil Como você quer ser um atleta Jogando no Moto G1, por exemplo Isso não dá É a mesma coisa que Querer disputar a Fórmula 1 com o Fusca Entendeu, mano? Então você vai ter, claro Que investir num aparelho intermediário Razoável Um aparelho top Porque isso remete a desempenho, né? É sábado que, por exemplo Nos mobiles Há uma grande discrepância Com relação aos consoles Se você tem um PS4 E o resto da humanidade tem um PS4 Todo mundo tem a mesma configuração Entendeu? Porque o PS4 é uma configuração única De placa de vídeo De memória O que muda O que muda é HD Então Tá bem equalizado Agora se você Tem um mobile Cada mobile tem um chipset Tem uma CPU Tem uma GPU Tem uma versão de sistema operacional Claro que tudo isso vai impactar Você não precisa ser um Einstein Você não precisa ser um gênio Pra saber que isso vai impactar no jogo, tá? Então cabe a você, mano Já guardar um dinheirinho Juntar umas latinhas Faz seus corres Se vira E compra um aparelho intermediário Aí tem muito aparelho bom Que você compra, mano Por 500 conto aí, tá ligado? É só pesquisar E eu não vou dar mastigado para ninguém Se você curtiu Likeira Se você não curtiu Não sei E se você não é inscrito Se inscreva E se você é inscrito Fique aí Mas é isso, galera Tamo junto